Já que aqui estou Se sobrar peito Depois de mil melodias Depois de tantas palavras Tantas terras, tantas estradas Tantas noites, tantos dias Viva quem canta Que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito No peito vai-me um país Viva quem canta Que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito No peito vai-me um país O Algarve manda em baile Toquei a duves na beira E em trás dos montes aprendi A bombar como zé freira Mundo fora dei abraços Nos Açores e na Madeira Deixei amigos do peito E em casa canta e neira Viva quem canta Que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito No peito vai-me um país Viva quem canta Que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito No peito vai-me um país Trago nos dedos malhões Doquei rondas de caminho No voo aprendi chaneiras Dancei as chulas no minho No alentejo fica o peito Da planície de cantar No voado colhi o jeito De um país por inventar Viva quem canta Viva quem canta Que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito No peito vai-me um país Viva quem canta Que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito No peito vai-me um país Cantei no alto de um monte, num trator ou num celeiro Para vinte ou vinte mil e das palavras fiz viveiro Para quem canta por cantar, pouco mais se pediria Mas quem canta para sentir e para explicar-se e para ser Pensem só quanto haveria ainda por dizer Viva quem canta, que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito, no peito vai-me o país Viva quem canta, que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito, no peito vai-me o país Viva quem canta, que quem canta é quem diz o que vai no peito, no peito vai-me o país Viva quem canta, que quem canta é 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 Obrigado.